E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar, tá, galera, a nossa série de bem-dez aqui. Beleza, vamos ver como você sai, tudo bem. Vamos ver, então, como que eu me saio, não é mesmo? E claro, né, galera, se você é um pinguim, já deixa um like aí. E se não for um pinguim, cara, se inscreve pra virar um, beleza? Vamos lá com quatro braços quebrar, esmagar, né, a árvore aqui, mano. Vamos lá, quatro braços. Já era. Preparo para o impacto. E... Mais uma. Show. Cinco das cinco. Praticamente, uma árvore pro-lumbojack. Tive esse grande árvore e pensamos que daríamos a você a honra de cortá-la. E aí, caramba, não queria cortar essa árvore, não, cara. Tão bonita dessa, mano. E aí, caramba, nasceram... Os monstros aqui. Não é assim. Boa coisa que você esteja aqui, Ben. Eu gosto de admitir, mas nós estávamos quimbra como saplinhas. Não se preocupe. Eu provavelmente deveria entrar com o Gwen. E aí, Ben, o que vai? Oi, Ben. Como vai? Eu tenho que se casar com os monstros, mas eu também encontrei um árvore magico que se tornou os monstros vazios quando eu tentava cortar ela. Hum. Eu me pergunto se é uma das palmas de palmas que o tablet mencionou. Há três locações. E esses vão ser todos os lugares normais que ninguém esperava. Um árvore no fórum se encaixa com essa descrição. Você está certo. Eu melhoraria ir chamar o senhor. Tchau, Ben. Oh, e me traga um souvenir de... Ah, os monstros saíram, mano. Bugou o jogo, galera. Vocês viram que eu não precisei derrotar o monstro? Bom. Tudo bem, Siflon. Eu me cuidei dos árvores, mas agora eu tenho que contar com os monstros magicos em torno da cidade. Um dos nossos lombardos parou para nos contar o que aconteceu na floresta. Estou certeza que aquele sorcêro do Hex tinha algo a ver com isso. Beleza, o laboratório do pântano. Então vamos lá, né? Com a nossa patinete. Caso não exista o XLR8 nesse jogo aqui, é a melhor opção que a gente vai ter. Mas chegaremos rápido. Relativamente próximo. Olha aqui, mais um local, né? Claro que a gente vai parar para fazermos, né, galera? Ah, já. Esse aqui já fizemos. Ok. Caramba, cara. Beleza. Local é muito alto, galera. Cara, pior que eu não... Pior que eu não faço a mínima ideia de onde ir, viu? Para onde ir, né? Claro que eu sei o local, mas não sei como chegar lá exatamente, cara. Olha mais um localzinho aqui, ó. Vou ter que batalhar, né, galera? Localzinho escondido aqui, aproveitarmos. Com tranquilidade, é bom que a gente ganha moeda, né? Então é sempre muito positivo, cara. Conseguir batalhar por aqui, porque... São mais moedas que você adquire. Essa árvorezinha aqui presa. Pronto. Beleza. Vamos lá, bem. Então aí tá... Aqui tá o problema, cara. Não, não, não. Nossa, mano. Como que eu vou pra lá, cara? Como que eu vou pra lá, mano? Aqui. A ponte aqui em cima, hein, cara. Que doideira. Bom, agora já fica mais tranquilo, né? Iha! 500 metros. Beleza. Vamos lá em direção. E se você é um pinguim e tá assistindo esse vídeo, já deixa o like aí. Se não é um pinguim, se inscreve pra virar um. E é isso. Iha! Caraca, que é muito bom, hein? Iha! De novo. É o pântano, né? Normalmente pra cá. Pra esse local que é a última vez que eu vi. Não sei não, hein, galera. Se eu gostei muito não, hein? Aquelas plantas ali, mano, que ficavam me trolando. Brincadeira, né, cara? Vamos lá, vamos ver qual é a boa dessa vez. Ei, Ben. Eu tenho uma concoção que poderia neutralizar a energia super natural na força. Eu poderia usar sua ajuda a comprar os ingredientes, Ben. De novo, né? Sapos no pântano. Tá bom, Ben. Dez sapos coletar. Peguei aqui outro sapo. Ok, tem alguns pontos, né? Cada ponto desse tem quantos sapos? Esse daqui já quebrei? Acho que já, né? Não. Vai ter que atirar... É, vai ter que... Fire! Nesses bichinhos aí. Ao mesmo tempo que eu... Ai! Ao mesmo tempo que eu pego esses... Ah, eu não consigo pegar. Beleza, consegui. Mais um, peguei. Eu já quebrei. Tinha quebrado isso aqui antes. Mesmo assim, a floresta atacou de novo. Caramba, hein? É, o detalhe é esse que eu já quebrei, né? Porque apareceu de novo. Não deveria ter aparecido de novo. Beleza, seis sapos. Tem muito mais pontos, então... Isso não será um problema, né? Deixa eu pegar esse daqui, ó. Será que a gente consegue pegar o resto dos sapos aqui? Um... Não, só saíram dois. Tá, tem outro ponto ali. Beleza. É o último aqui. Tranquilo. Vamos lá agora. Parar com a cientista para ver o que ela nos dará. Beleza, quatro braços aqui, o que eu tenho que fazer? Tá, ajuda ela no experimento. Ok. Tem que pegar um de cada, é isso? Eu só tô pegando aleatório, né? Ninguém me falou nada. Será que eu já fiz o que precisava? Agora eu chamo? O que é isso, cara? Como que eu sei o que é pra colocar aqui, galera? Que doideira que é essa, cara? Cara, eu não acho que eu tô fazendo certo. Ai, tem que ser o chame, eu tô pegando os negócios e... Caramba, hein? Que isso? Que isso? Isso não é nada. Haha! É perfeito! A sua ajuda foi... Agora, se você me encontrar nesse mistério de árvore, nós podemos perder essa concoção. Eu tenho que deixar o meu escovo. Vamos ver duas dessas aqui então. Uma dessa. Abóbora. Vamos ver... Duas dessas. E uma dessa. O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Que bizarro! Cancelar. Nossa, vocês viram? Eu só não posso esperar para ver o que acontece. Take it away, Doc. Sim! Espera um minuto. Essa é uma das cristais que o Hex estava procurando. É certamente. O trabalho mais excelente, Dr. Anne. E usando Ben como seu assistente de laboratório. Verdade, vamos sair daqui. Oh, e Ben, eu tenho um presente para você como um obrigado pela sua ajuda. Amphibion? Eu deveria ter conhecido que ela seria slimy. Tá bom. Chama? Olha só. Mas o chama a gente já tem, né? Hum. Eu fiquei mal surpreso, mas acabou que a gente já tem o chama. Uau. Eu vou sair de uma limpa e acessar a sua saúde. Primeiro boss, é isso? Começou iniciada. Ok. Esse cara não está no meio da minha vida. É certo. Traga-o, Frankenpine. Frankenpine. Muito bom. Bom, vamos lá então, né? Os monstros do Hex aí. Tem que ter bastante cuidado. Ih, caramba. É, galera. Não está para brincadeira não, viu? Esse cara aí, meu amigo, não está para brincadeira não. Poderzão dele? Aqui a gente fica protegido aqui embaixo. Já descobri logo esse ponto fraco de primeira, né? Olha. Destruiu o cristal. Aparentemente deu algum tipo de dano nele, né? Aparentemente. Acho que o chama aqui é muito mais eficiente que o 4 braços, viu, galera? Pela movimentação, por ele ter aparecido na tela de carregamento. Não esperava um primeiro boss por agora, não. Mas que interessante, né? Que chegou. Aqui embaixo, para a gente não tomar dano à toa. Ah, tem um fraguinho. Ai. Nossa, quase caí ali. Nossa. Esse monstro tem um poderzão, hein? Tomou, eu acho, né? Não está... Aparentemente ele não está tomando dano, né? Mas não sei se ele fica mais... Mais fragilizado para a gente derrotar. Nossa, esse poder é difícil de conseguir se esquivar, cara. Ele joga uma lança que... É um boss bem feito, galera. Um boss bem feito, cara. É, tem que ficar. Beleza. Nossa, dá muito dano, viu? Caramba. Mais uma. Já foi. Ah, ficou pequenininho agora. Ih, caramba. Mas é um boss poderoso, hein? Caramba, mas é um boss poderoso, hein? Caraca. Ó, esse poder dele aí é complicado, mano. O chama... O chama consegue pular, né? Se ele jogar aí eu consigo me esquivar. Opa, dei um socão aí. Ó, importante pular esse ataque dele aqui que eu acho que é o mais poderoso que ele tem, né? Hum, e tomei. Bom, já vou derrotá-lo. O primeiro boss derrotado com sucesso, mano. Monster Hunter 1. É um pão de fogo 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 de fogo. Mas isso não foi brincadeira. O Hex não está brincando com esses cristais. Beleza. Missão completa. A poção da purificação. A gente não ganha nenhum... É, a gente não ganha nenhum... Nenhum alien, mano, nessa aqui? Ou poderia ganhar, né? Algum alienzinho extra aí. O voo Max. Tudo bem. Tá tranquilo. Beleza, então. Tá. Mais missões no menu Start. Vamos ver o que temos. Temos esse aqui. Temos mais duas, né? 1.900 km. Tem que tomar cuidado pra ver se não tem água por aqui, né? Se tiver água, a gente vai ter que fazer de novo aquela mega volta. E eu acho que é justamente o mesmo caminho que a gente vai passar, não é isso? Ai, ai, ai. Beleza. Vamos lá, chama. Me ajuda aí, cara. Como que isso daqui vai... Isso daqui vai levar a gente lá embaixo, né? Será que eu consigo daqui passar, mano? Pra lá? Acho que não, cara. Olha quanta coisa ali, né? Caramba. Ih, mano. Tô passando aqui de novo. Tá vindo esses bichinhos, hein? Já quebrei aquele cristal ali. Aqui, eu acho que o monstro que a gente tem ainda não... A gente não tem nenhum alien que é capaz de fazer isso daqui, né? Não temos que ir fazendo o que a gente tem. Tem uma ponte aqui. Ela já é o suficiente. É legal que as moedas sempre voltam, né? Brevemente a gente vai descobrir o que aqui tem. É... Aqui naquele upgrade de dois mil dominitrix. Vamos aproveitar pra pegar... Passar pra pegar isso daqui, ó. Esse... A gente ganha algumas moedinhas extras, né? Vamos lá, bem. Mais moedas aqui. Importante sempre. Certo? Moeda é aquele negócio que é quanto mais melhor, né, galera? Então... Pra gente dar os upgrades em todos os zines que a gente tem, certo? Ok. Já tá se aproximando, 900 metros apenas. Ué, apareceu quatro braços ali. Olha um trem. Caraca, mano. Um trenzão, velho. Olha. Que da hora. Esse caminho aqui eu já tinha vindo antes. Mas... Não lembro de ter passado por aqui, não, velho. Talvez seja um novo caminho. Talvez o local que eu esteja indo eu já... Já tivesse passado antes, mas... Essa... Nessa parte aqui eu acho que não. Ó, tem tipo um... Um imã, né? Vai puxando as moedas que vai pra... Que aparece por perto. Legal. Uns barcos ali, ó. Maneiro. Maneiraços. Uns... Quatrocentos metrinhos. Já vamos como? É, mano. Esse aqui eu... Cara, eu acho que eu nunca passei por aqui, não, hein? Vou ter que passar por aquela ponte ali. É local novo esse daqui? É. Indústria Cove. Nunca... Esse daqui eu nunca passei, não, galera. Olha. Que legal. Hum, poluição ali, hein? Factory. Indústria. Tá. De novo a linguagem ficou em inglês, né? Porque eu julgo ele é... Bugado da linguagem. Você coloca em português e ele volta pra inglês depois. Peguei uma bugiganga aí. Opa, não, não, não. Tudo bem. Nossa. Achava que não ia dar. Pera aí, cara. Eu sou Ariel Roman, repórter do The Strudelbeck Times. Pera aí, você é o Ben 10? É eu. Como você sabia? Como você sabia? Você me falou sobre tudo o que você está fazendo ao The Strudelbeck. Ah, não tem problema. Se você quiser me colocar no papel. Nesse caso, foi muito bravo. Eu poderia usar alguém com seus, ah... talentos? Um sorriso estranho que a fábrica me fez preocupar. Você poderia ir olhar? Pode ser uma história real? Pode ser uma história real? Pode ser me colocar na página da frente? A história fechada. Descute lá, garoto. Tá bom? O Ben estão querendo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Não que seja muito importante essa coisa, mas... As missões da... Da... Da Gestural Forest. Já foram completas as main missões, tá? Tem as sides missions e tudo mais. Que eu vou estar fazendo esse jogo 100% depois em off, tá bom? E agora vamos para essa segunda parte aqui. Tem mais sete missões. Depois temos ainda o terceiro que nos restam mais oito missões. Na verdade a gente está no terceiro mapa. Fiquei confuso agora. Calma aí. Hum... Preso na neve. Tem essa daqui. Tá. Vamos resolver essa daqui. Depois a gente vê, né? Como que está a situação. Vamos lá. Achar um jeito de entrar na fábrica. Tudo bem. Vamos lá, bem. Ó, mais uma daquelas ali, ó. Que a gente tem que... Entrar para pegar. Mas é algo mais secundário, né? A comerciante lá, ó. Dá uma olhada na minha loja. Será que... Vamos dar uma olhadinha ali rapidinho. Só para ver se ela tem o upgrade. Vamos ver. Ó, ela tem um upgrade. Custa 2 mil, tá? Eu vou juntar. Faço um upgrade. Beleza. Vamos ver. Estou bem curioso para saber o que vem ali quando a gente dá aquele upgrade, mano. Tá, mais 400 metros. Tudo bem. Bem pertinho, né? Relativamente. Porque estão na cidade, então não preciso... Não tem obstáculos e coisas do tipo. Só ir direto. Vamos lá. 100 metros. Aí. Essa fábrica aqui, da Box Factory. A gente tem que ver... Como que a gente consegue entrar aqui, né? Beleza. Não parece que eles estarão convidados hoje. A fábrica está definitivamente em lockdown. Tem que haver outro caminho. Talvez. . Maravilha. Entramos. Olha a fábrica que feio. Que feio fazendo sujeira aí. Despejando no oceano. Olha. O Aluim do Rio Que coisa feia, hein Vamos lá Nossa, que obstáculos aqui, hein Quem da fábrica conseguia fazer tudo isso Beleza, é Vamos ter que entrar, né Ih, caramba Hum O Big Mac Vamos lá, então Mais monstros, é isso Não consigo apertar o botão Esses monstrinhos aqui de meia tigela Serão todos derrotados Que sorte Quando a gente dá um hit crítico, que da hora isso Beleza Agora vamos ter que subir um pouco, né Quantos bosses será que vai ter nesse jogo? Um por fase, então serão três, é isso? Três mais o final do Rex ou dois mais o Mais o final do Rex? Tá do outro lado ali Será que a gente tá fazendo o caminho certo aqui, mano? Acho que sim, né Tinha muito mais também pra onde ir parando pra pensar direitinho, né Ok, mais um aqui É um botão que abre a porta Que nos leva pra outro local, né Tudo bem Que agora a gente tem que descer só É, descer assim é mais fácil, né Galera Mais cinquenta metros Caramba Essa fábrica é grande pra caraca, hein Ih, caramba Tô começando a nascer um monte de bicho Beleza Tá, já é um labirinto aqui Já tô Ficando meio perdido, né Vou queimar aqui alguma coisa Não tem como, né Então como que eu vou passar daqui Vou passar a mínima ideia, cara Será que tem alguma coisa a ver com aqui? Acho que não, né, mano Não faz sentido se tivesse Aqui, mano É um labirinto mesmo, né Vou virar o bem aqui pra Ser mais rápido Beleza Toma Girão no ar E ó Vamo lá, bem Estamos nos aproximando Quarenta metros Acabem Mais monstringos Toma Beleza Já era esses monstringos E Mais trinta e oito metros Tá, tô sentindo um déjà vu Eu já não passei por aqui antes Ou o local é Exatamente idêntico Meu Deus, hein Cara, isso aqui tá idêntico Se não for o mesmo local Geradores ligados Hum Acho que é o mesmo local, sim Acho que é pra ligar o outro gerador, né Tudo bem Vamos ver aqui O que a gente consegue fazer Nossa Como que eu vou conseguir ligar ali Acho que é pra cá, né Provavelmente Pior que Ah não É isso mesmo É a única alternativa, cara Se fosse pra pular ali Eu passei tão longe do outro ponto Que eu Falaria Acharia Nossa Impossível Praticamente Conseguir Agora é muito melhor, né Quase eu caio lá embaixo Vamos lá ligar esse segundo gerador aqui Ué Ih, cara Eu já tô bugado já É muito Como que é isso aqui? Aquele de cima, mano Tá Acho que é pra cá, né Vamos ver se é a última parte aqui Beleza Abriu a porta Nossa, mano É lá em cima novamente Não é lá em cima É sim Lá em cima sim, Lerfa Seu bobo Mas às vezes parece que tá se distanciando É assim mesmo Aí E aí Opa Mais um novo local aí Outra fenda do vazio Eu tô curando Diamante Esse aí sim, meus amigos Diamantezão, mano Vamos lá Diamante Ai, caramba Diamante é um dos meus favoritos, hein Não podemos virar ali em nenhum Será que é só chegar ali E pegar o alien Não vai ter vilão Não vai ter nada XLR8 Caraca, eu ganhei um XLR8, mano Não Que da hora, mano XLR8, cara Ah, mano Que legal, cara Ih, caramba Caraca, mano Que legal, cara Olha, mano Os combos dele Que que é isso, meus amigos Nossa Olha a mecânica do XLR8 Que da hora, né, cara Ih, mano Pior que eu sou tão rápido, hein, cara Nossa É muito Cara, dá muito dano No XLR8 Olha Mais monstros, né Ah, esses monstros aí são Eles não vão ver Nem vão ver o que atingiu eles, né, cara Não tem nem como Muito rápido Nossa, agora essa foi surpresa Porque eu vou liberar o XLR8 E aparecer na tela de load O diamante, né, cara Caraca, mano Vamos lá, XLR8 Olha, mano Ele correndo, galera Olha que coisa linda Olha, mano Queria ver ele de lado assim, cara Olha Nossa Já cai Nossa, eu posso É Da hora demais isso aqui, viu Caraca, mano Que maneiro, meus amigos Choque rochoso Será que a gente libera todos esses, mano? Provavelmente são 10 no máximo de alien Gente, né Nunca passa disso Até mesmo pra fazer Juiza o nome bem 10 O nome é total É melhor sair daqui rápido Com quem, né Quem será que eu vou sair daqui rápido? Olha lá Olha lá Que maneiro, cara É, posso aumentar a velocidade, né Tô muito lento Vai lá, XLR8 Nossa Olha, mano Que da hora Vai pra vida aí Velocidadezinha, né Velocidadezinha, né Tudo bem Nossa, agora Agora a gente não precisa mais do bem, né, galera Essa grande Agora é o XLR8, meus amigos Olha, mano Que coisa linda Olha, cara Cê tá doida Nossa Agora é muito melhor esses jumps, né Fazem muito mais sentido Caraca, mano Que da hora O XLR8 Que você descobriu Hum, tá bom, moça E aí Próximo Ih, aguento de novo Tá bom Muito bom, galera Missões iniciadas Visões simbólicas Tá bom 300 metros Nossa Nossa Meu Deus Tão rápido a parada Olha, mano A gente precisa de rio Tá Mas tem que tomar cuidado aqui Porque aqui continua assim no rio, né Porém, claro A gente vai chegar nos pontos Com muito mais Com muito mais facilidade, né Eita Cidade nova Ou no mínimo Um ponto novo, né Um local novo Max ali Ponto de viagem rápida Desbloqueado Falar com o vovô Max Para viajar Beleza Isso é importante Porém, cara Acho que do jeito Que a gente tá aqui Acho que Eu nunca cheguei lá E falei com o vovô Max, né Em nenhuma da Em nenhum dos momentos Até agora Acho que É muito mais bacana A gente ir Jogando aqui, né Tipo, andando pela cidade Experimentando e tal É, eu preciso só Saber onde que Onde que eu encontro, né Qual é o ponto Aqui Vai em cima Tá, como que eu entro Nessa Cara, uma teoria louca E se a gente Precisa do chama, mano Será que com o chama Eu consigo subir aqui Porque não tem Outra possibilidade Cara, que eu rodei a cidade inteira Eu não consegui achar nenhum Será que Mano, será que era isso Com o chama, cara Pra gente subir no telhado Ai, quase eu consegui Ai, quase eu consegui, mano Será que eu posso tentar Tá, deixa eu ver aqui Uma coisa Vai Foi Ih, era isso Era isso, cara Fiquei tanto tempo aqui Para aqui Ah, só que esses fios Eles não são Entendi Que isso Não, não posso cair, né E esse livrão ali Caraca Nunca vi isso, mano Olha isso daqui No próximo episódio A gente vai ver O que vai acontecer, galera Quando a gente clicar Nisso aqui, tá bom Muito obrigado Vocês que assistiram Até a próxima Valeu, falou Fui